Gente, trouxe um filme muito tenso aqui, que fazia um tempão que eu queria assistir, ele é um filme bem perturbador, bem perturbador, que é Pra Sempre Lilia, de 2005. Esse filme, pá, ele te machuca, sabe? O plot dele já te deixa meio assim, porque é uma menina de uns 16 anos que a mãe acaba casando de novo e deixa ela abandonada lá e vai pros Estados Unidos com o padrasto, mas ela deixa a guria completamente abandonada. Ela tem que se virar e ela fica lá na Rússia e não tem muito o que ela fazer, porque não dão emprego, porque ela trabalha, e ela fica sem dinheiro, ela não tem o que fazer, ela já não quer mais estudar, e ela pensa, Tá bom? Conheci um cara. Será que eu posso mudar de vida? Esse é o plot do filme. Não dei spoilers até aqui. Mas é um filme sueco que a guria, pá, ela te deixa assim tão mal, porque tu entra naquela atmosfera daquele filme e tu vê o que tá acontecendo, e é um assunto que sempre tá em pauta, né? Sempre existe isso. Não quero entregar aqui agora, sim, mas isso sempre existe. Porém, o que acontece que faz ela explodir é que a grande amiga dela, que levou ela lá num barzinho, onde tu fica com um cara mais velho, é uma coisa meio assim, tu fica com um cara mais velho, e aí ele te dá um dinheiro ali, tipo um sugadére ali, tipo isso, e ela não tá curtindo aquilo ali, ela tá achando aquilo ali meio chato, só que a amiga dela tá acostumada a ir lá e ganha o dinheiro do cara. Só que o pai da guria descobre isso, e a guria, a amiga dela, resolve mentir que o dinheiro é dela. E a guria difama ela, assim, pra todos do colégio, todos da cidade, todo mundo começa a chamá-la de vadia, e porque ela mora sozinha, ela começa a sofrer preconceito entre os jovens, ninguém mais quer ser amigo, amiga dela, ela só tem um amiguinho que é mais novo, gosta dela, e fica lá, sabe? Então, aquilo é muito chocante ver aquilo acontecendo, porque é uma coisa tão fácil de acontecer, porque tu conta uma mentirinha aqui, desse tamanhinho, e vira uma coisa gigante, né? E é uma mentira. Então, eu fiquei com muita pena dela no filme. Ela me lembrou muito também a Carrie Mulligan, e o jeito é bem parecido mesmo. Então, ela acha um meio de sobreviver, e acaba encontrando o Andrei, e a partir daí eu não preciso nem dar spoilers, que vocês já imaginam o que vai acontecer, né? É realmente muito triste, é muito chocante. E uma parte que eu gostei bastante é que tocou Forever Young num parque, só que era em remix, mas estava muito legal, achei bem legal eles colocarem. Enfim, é um filme bem pesado, por isso que eu trouxe uma atmosfera mais pesada aqui para o canal também.